Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Queridos irmãos, eu quero convidar você a estar conosco na Vigília e Honra Nossa Senhora da Primavera. Vai acontecer no dia 18 de setembro, lá no Centro de Evangelização de Renascidos em Pentecostes. Vamos iniciar às 22 horas e será uma noite de muita oração, cura, libertação, milagres e prodígios em nosso meio. Vamos juntos clamar pela intercessão de Nossa Senhora da Primavera. Esperamos você lá. Contamos com a sua presença.